Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês, e hoje dia de vlog, dia de passear comigo, né? Então bora lá começar mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com algum amigo pra ajudar que a gente ia chegar logo nos 3 mil inscritos, que eu não chego logo, eu estou ansiosa. Me ajuda aí gente, não esquece! Pra começar, a gente começou vindo aqui no The Link, que é onde tem a roda gigante e tem uma rua que tem uma árvore de Natal. Então por isso que eu quis vir aqui no Natal, gente. The Link é uma rua que fica em frente a roda gigante aqui de Las Vegas, e tem restaurantes, boliche, montaram essa árvore de Natal na frente do Brooklyn Ball, que é o boliche, né? E é muito legal de visitar, não só no Natal, né? Todo ano. E tem vários restaurantes, várias lojinhas, é muito legal de vir passear, vale a pena. Ó, aqui gente, tem uma loja bem famosa de chocolate, aqui do outro lado boliche, aí mais pra frente você já vai ver a entrada aqui, ó, de onde você tem que ir pra ir na roda gigante. Aqui também nessa rua tem o restaurante do Gordon Hansen, que é o Masterchef, e do Buddy Valastro, também que é o Cake Boss, que é um restaurante de pizza. Gente, no site da Ticketmaster.com você consegue acessar os preços, né, pra ir na roda gigante, e os dias, você escolhe lá o dia que você vai vir viajar e compra o seu ingresso. Eu não aconselho outros sites, eu aconselho o site da Ticketmaster, que é bem confiável. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pra vocês acessarem da Ticketmaster e fazer sua conta. Agora nós viemos pra outro lado da cidade, pra ir num cassino aqui, que eu sou apaixonada. Eu só vim uma vez, gente, eu mal duas vezes. Mas eu sou apaixonada. Fica do outro lado de Las Vegas, tipo, bem longe, assim, se for comparado a outros cassinos. Olha, gente, como ele é lindo. Ele tem, tipo, todo o telhado, assim, de vidro. Lembra um pouco o telhado do Bellagio, né, mas a estrutura dele é toda diferente. Olha que legal. Lá embaixo tem a cachoeira e a decoração de Natal. Vou mostrar pra vocês tudinho. Olha que coisa mais linda. Logo na entrada já tem essa árvore de Natal aqui. E a decoração dessas luzinhas também faz toda a diferença, né. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Esse é um hotel que foi inaugurado em 1979 aqui em Las Vegas Se eu não me engano é Northwest a localização do hotel Mas eu posso deixar o link do mapinha na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? O preço da diária varia entre 80 dólares e 200 dólares Lembrando que tem taxa de resort que eu olhei a 31 dólares agora Mas eu não sei se dependendo da data também muda o valor Então tem que ficar atento a essas taxas aqui dos resorts de Las Vegas Não se esqueçam disso Esse hotel tem um show chamado Mystery Fall Durante o Natal, durante as comemorações do Natal Mas tem que dar uma olhada certinho no Instagram ou no site Pra ver até quando vai esse show Gente, estamos no cassino já aqui E olha que coisa mais linda Essas árvores Estamos passeando aqui Por esse cassino maravilhoso, gente Muito lindo Não tem nem o que falar muito Eu já tinha visto vindo aqui algum Natal anterior Mas eu nunca fiz vídeo Essa é a parte onde acontece o show Mas é durante a noite É a cachoeira Aí eles fazem um show de luzes aqui Eu vou tentar deixar um trechinho pra vocês No final desse vídeo Se eu achar algum videozinho desse show Eu não consegui gravar na vez que eu vim E eu não vou conseguir assistir o show Porque a gente veio tipo duas horas da tarde O show foi oito horas da noite só Então, aguarda aí que eu vou tentar colocar no final do vídeo pra vocês Olha, gente, que lindo Tem um leãozinho ali, ó Um tigre Leão ou tigre? Não sei Tem um urubu ali Ah, ele se mexe Olha que cassino mais lindo Então esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog Aqui nesse cassino Que vocês tenham gostado, né De conhecer um pouquinho mais de Las Vegas Aos poucos eu tô conseguindo trazer Vídeos daqui de Las Vegas Que vocês pedem bastante Deixa o like Se inscreve no canal E não esquece de compartilhar esse vídeo Pra ajudar também, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau